Bom meus amigos aqui, mais uma vez nós estamos gravando um vídeo aí pra estar postando no nosso canal do trimestre E eu vou aproveitar já, mandar um abraço pra vocês aí que estão vendo os meus vídeos aí Que estão acompanhando aí todas as postagens minha lá sobre construção civil aí Essa obra aqui, o qual eu coloquei várias etapas aí dela aí, legal? E hoje o que eu vou colocar pra vocês aí é um truque aí, que eu estou fazendo a parte hidráulica Eu vou estar colocando vários vídeos aí, já tem um que eu estou gravando Esse daqui é um truque pra você que vai soltar aí um arranque aí num encanamento aéreo, certo? Então aqui teve várias mudanças na obra, a gente não tinha um ponto certo aí Porque dá pra você também, antes de você completar a laje, você deixar o arranque, certo? Você deixar o arranque aí onde você vai pôr o ralo, legal? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar pra vocês aqui Depois vocês vão entender aí o truque aí Eu estou usando uma sacola prástica aí e uma fita crepe dessas de pintor, certo? Então Isso daqui é que a sacola não saiu do lugar Eu já fiz uns cortes aqui com a maquita, porque depois que estiver no lugar lá eu vou esquentar e vou dobrar isso daqui pra não cair sujeira aqui dentro aqui, ó Quando a gente estiver trabalhando aqui, certo? Então é assim Então Aí eu enchi aqui com uma massa bem forte, bem mole aqui, ó Tá lá por baixo uma tábua lá Então aqui, ó Então aqui, ó Legal? Aqui como não é caixa cobrada, a caixa cobrada aí ela tem que ficar com 31 acabado aí Aqui vai ser válvula, então Pode ficar até 28, 27 Que aí eu estude lá Ele tem uma regulagem, ele vem com 20 cm de comprimento, você pode estar cortando ele Legal? Então aqui já está no lugar, esse aqui é onde vai ser o vaso Esse aqui vai ser o ralo do lado do vaso, porque ali vai ser o box, né? Então esse aqui vai ser o ralinho que vai receber a água do banheiro da parte seca aqui, ó Legal? Então aqui nós vamos ter um seca-piso Depois eu vou mostrar nesse canto aqui e o rebaixo aqui onde vai ser o box Legal? Então agora eu vou descer lá embaixo e vou mostrar pra vocês como que é essa técnica aqui, ó Certo? Então eu vou descer lá pra estar mostrando pra vocês Aqui a nossa obra que já está bastante adiantada, já nós Já rebocamos essa laje aí, aquela que eu coloquei no vídeo lá Legal? E vocês que estão acompanhando meus vídeos aí E vocês também que vão ver esse vídeo pela primeira vez aí Dá uma olhada lá nos outros vídeos lá Que eu estou passando várias dicas aí de construção civil aí Eu vou estar filmando um vídeo sobre montagem aí de uma De uma... De um lavatório aí feito com porcelanato Tudo com os cantos 45 graus Então aqui, ó É onde eu estava lá em cima, lá Certo? Tá vendo? Então eu coloquei duas tábuas lá, os dois furos Eu tampei duas tábuas de 30 Aí escorei por baixo, vocês podem ver que está bem molhado Eu molhei e tampei os furinhos Eu joguei uma nata bem mole lá, vocês podem ver que nem escorreu Porque está bem justinho a tábua lá Então aquele cano que eu coloquei lá está encostado na tábua ali Agora eu vou ir do outro lado lá e vou mostrar para vocês O outro banheiro, certo? Aqui esse banheiro aqui, ó Foi rebocado a laje, não precisava ter rebocado Porque não sabia a disposição que ia ser lá A posição do encanamento em cima Acabou caindo aqui justamente onde está rebocado Mas aí, ó, tá vendo? Desse jeito aqui Agora ele vai bater lá em cima Para poder vocês verem o que acontece Ô, Fraga, pode bater Tá vendo lá? Dá para vocês verem lá o encanamento já aparecendo lá Tá vendo? Olha lá, o cano Ele está descendo, tá vendo? Olha lá, está dando para ver Ele está batendo devagarzinho lá Tá vendo lá? Olha lá, com um Tá bom, Fraga, agora bate o outro Olha lá, está vendo? Tá bom Legal Vocês viram aí que os dois desceram Aí eu regulo o tanto que eu quiser ali O que que eu vou fazer ali? Nesse de cá eu vou pôr A curva Que é onde vai ser o vaso Legal? Bem nesse daqui, ó Tá vendo? Ó, eu vou pôr a curva Aquele ali eu vou pôr o ralo Então o que que vai acontecer? Ele abaixou aqui Mas aí eu colo e posso subir e encostar zerado lá Para poder estar dando a queda Aquele lá também Então eu posso regular aí o tanto que eu quiser aí Aí depois quando for fazer a base lá O que que vai acontecer? Depois nós vamos fazer um tratamento lá com o PU Para não dar infiltração ali descendo É um vídeo que eu vou gravar aí Legal, como eu falei dos pontos críticos aí da construção civil aí, ó Um dos pontos críticos aí, ó É em volta desse cano aí, ó Que mesmo que você chumbe aí e não movimenta ele aí, ó Ele não gruda, não reboque Com o tempo a água desce e vem pingar aqui na parte de baixo Que aqui vai ser um forro de gesso Isso aí acontece muito Eu já fiz muitas manutenção aí Arrumando esse tipo de serviço aí De quando você não faz o tratamento em volta do cano lá Eu vou tá gravando um vídeo aí para vocês aí Para vocês verem essa parte aí, legal? Então eu vou tá fechando esse vídeo aqui, certo? E vou tá já falando para vocês aí Que eu vou tá postando outros vídeos aí Falando sobre os pontos críticos Eu acabei de falar Mais vídeo de hidráulica Eu vou também tá falando aí sobre Encanamento Mais encanamento aí Quente e frio Já tem um vídeo Eu vou falar mais sobre esgoto, legal? E eu vou tá fechando esse vídeo aí Um abraço a todos aí Vocês que estão vendo meu canal aí Vocês que vão ver esse vídeo aí Legal? Se inscreva-se aí Dê um joinha aí Para tá falando se gostou ou não do meu trabalho Aí se tiver alguma coisa para comentar aí Comente aí, legal? Então vou mandar um abraço a todos aí Obrigado!